Existem aqueles que creem que a vida aqui começou lá em cima. Bem distante no universo com tribos de humanos que podem ter sido os antepassados dos egípcios ou dos toltecas ou dos maias. Seres que podem ser irmãos do homem e que até agora lutam para sobreviver em algum lugar muito além daqui. Galáctica Astronave de Combate Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho